Abaixou? Contraiu o glúteo. Gente, olha só. Essa foi a sequência de exercícios que eu queria mostrar pra vocês que levanta a bunda a jato. E amanhã eu vou estar com mais exercícios diretamente daqui de Noronha. Um beijo. Gente, é Bruno Gagliasso e Giovanni Banc. Então sempre aqui. Vamos jantar? Vegetariano? Beleza. Gente, amanhã a gente se encontra direto de Noronha. Onde é que eles estão? Jessica, você tá mentindo de que tá em outro lugar? Qual o problema, gente? Eu fechei aqui a câmera, entendeu? Botei um fruto maravilhoso. Quem vai dizer que não tô em Noronha? Eles estão acreditando? Eu não sei, porque não tem Wi-Fi aqui. Só vai dar pra ver quando a gente for na sorveteria. Enquanto a gente não vai na sorveteria, que tal tirarmos uma casquinha aqui, hein? Vem. Faz aquela dancinha.